Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Hoje, 7 de dezembro, nós celebramos a memória de um grande santo, um grande pastor e um grande doutor da igreja, na antiguidade, no século IV e século V, Santo Ambrósio. Ambrósio, nascido em Milão, era catecúmeno, se preparava para receber o batismo. Apenas recebido este sacramento, foi ordenado sacerdote e aclamado bispo de Milão. Foi de uma solicitude pastoral invejável, cuidou da beleza da igreja, mas também da sua moralidade, não se divorciando à vida comum da vida litúrgica. E se opondo até mesmo à pretensão do poder civil que se arrogava direitos eclesiásticos, sem abertura de coração, sem docilidade para com Deus. No texto evangélico de hoje, Jesus nos pede para que rezemos ao Pai, que nos mande operários à sua messe, porque a messe é grande e poucos são os operários. Na verdade, nós gostaríamos e necessitamos de sacerdotes, mas sacerdotes com o coração de Santo Ambrósio, sacerdotes intrépidos na fé, sacerdotes bastante sérios na liturgia, sacerdotes que se alimentem frequentemente da Sagrada Escritura, sacerdotes que apontem com o testemunho e com a palavra o bom caminho àqueles que lhes são confiados. Estes são os padres que, de certa maneira, imitam o pastoreio de Santo Ambrósio e que nós hoje veneramos. Ele não deixa de ser um guia espiritual de todos aqueles que desejam ser pastores. Atenção, não apenas pastores, mas bons pastores. pastores que sejam, na história e na época em que vivem, um prolongamento visível, sacramental de Jesus Cristo, o único pastor de todos e de cada um de nós. Santo Ambrósio marcou tanto a sua cidade, imprimiu-lhe uma liturgia tão bela e tão viva que, até hoje, subsiste na Igreja de Milão. É chamada a liturgia ambrosiana. Nós seguimos o rito romano e, em Milão, na Itália, se segue o rito ambrosiano, um tanto diferente do nosso rito com o qual estamos acostumados. Mas, tudo isto, nós devemos a um grande homem que soube deixar tudo, abandonar tudo e se entregar pessoalmente e totalmente ao serviço das almas. E aí Obrigado.